tá bom, então, gente deixa eu ver o que vocês estão perguntando vamos lá, tem um que você não perguntou o Tom Cavalcante ah, é, pode falar ele, eu vejo aqui ele tentando refazer um programa tentando dar alegria num programa, tá mas também vai precisar mudar um pouco a fórmula do programa é, senão pode ser que o dele não tenha audiência também tá, entendi e sobre a questão da SBT, né, a crise continua, esse ano a gente teve esse ano, essa semana a gente teve notícia aí de muitas demissões assim, de pessoas que trabalhavam lá diretores há muito tempo você vê uma a emissora se reerguendo ou essa crise não vai acabar não olha, eu vejo a emissora se reerguendo tá mas vão ter que realmente mudar muitas coisas adentro é hum, tá mas então vai conseguir se se reerguer então sim mas com mudanças tá bom com mudanças tá o Didio é perguntado também sobre a questão do sul, né questão de chuvas eles devem se preocupar quem mora no Rio Grande do Sul com relação a chuvas de novo ou não? olha, se preocupar um pouco sim vai ter mais chuvas aí mas não no nível que teve tá, mas é bom se preocupar um pouquinho sim é ah, tá e também pedi pra você falar bastante gente de Portugal que assiste a live sobre os incêndios que estão acontecendo lá né tá parecido com o Brasil né você vê esses incêndios continuando vai dar uma trégua? não vai ter uma trégua lá em Portugal é vai ter uma trégua tá tá bom então deixa eu ver aqui o que mais vocês estão perguntando pediram pra você falar sobre o Léo Dias Odílio o que você diz sobre ele aí ele é um bom jornalista ele é um cara que ele entende dos assuntos tudo mas ele precisa mudar um pouco a forma dele ser a forma dele agir entendeu ele acaba sempre entrando numa nos dilemas umas encrencas então assim é bom ele tentar mudar um pouco a forma dele ser ah excelente jornalista e ele continua lá no SBT no Fofocalizando ou não? eu vejo ele continuando no Fofocalizando hum tá tá bom e fala um pouquinho do Celso Portioli lá do SBT o que você vê pra ele? tá bem né mas o que você pode falar sobre ele? olha ele ele tem uma fórmula dele né ele tem essa parte de brincar com as pessoas de de entrar nas brincadeiras também tá é uma coisa já abatida digamos assim mas pro Portioli funciona sim então ele continua como tá assim fazendo esse sucesso lá tudo da mesma forma sim tá hum tá bom e fala um pouquinho sobre a Eliana agora na Globo né vai começar novas estreias novos programas aí o que você vê pra ela sobre o futuro dela lá na Globo a Eliana tem um brilho dela a Eliana tem uma luz que é dela e o que que acaba acontecendo ela ela por si só ela vai crescendo sabe por exemplo ela estreia agora ela vai crescendo aos poucos ela vai tendo aquele reconhecimento aos poucos tá então ela ela é bem focada tá então vai dar tudo certo pra ela ir na na Globo sim ela vai ganhando o cantinho dela aos poucos sim tá bom e também pediram pra você falar sobre a Ivete Sangalo o que que você diz aí da Ivete a Ivete tem o brilho dela né a Ivete tem a alegria dela a Ivete ela é única ela anima qualquer lugar é qualquer coisa que ela faça seja canção seja programa de TV ela briga ela tem aquela força dela tá e a possibilidade dela voltar pra TV como apresentadora né o ano passado ela foi o último ano aí dela na Globo você vê que tem essa possibilidade existe sim ou de uma novela ou de uma de um programa pra apresentar sim tem essa possibilidade então tá bom tá bom Odívio fala um pouquinho da Globo nos últimos anos a Globo perdeu um pouco de audiência principalmente novelas você vê algum problema alguma coisa mais grave pra Globo ou ela continua como tá não ela continua como tá eu acho que a Globo ela sempre ela se recria ela vem e ganha um caminho novo sei então nada de diferente aí tá bom tá o Francisco ele perguntou quem que ganha as eleições municipais para a prefeitura de Fortaleza ele colocou os nomes Evandro Leitão do PT Sarto Nogueira do PDT Capitão Wagner e André Fernandes então são quatro né Evandro Sarto Capitão Wagner e André pera um pouco olha pode dar uma possibilidade tem uma possibilidade entre o Sarto e o Evandro tá então fica entre entre os dois então tá bom e então bem pediram para você falar agora sobre a Ana Maria Braga o que você vê para ela aí outra pessoa guerreira outra pessoa que corre atrás faz a coisa acontecer tá tem caminhos ainda na Globo é tá então aposentadoria não não vai acontecer não não acho que aconteça para já não sim questão de saúde você vê tudo bem com a saúde dela às vezes ela tem alguns problemas mas você vê que está tudo ok olha pelo menos mostra aqui ela há um bom tempo ainda na TV é tá e sobre o Boninho né esse ano agora é o último ano dele na Globo você vê ele indo para outro canal o que você vê sobre ele aí pode ser que ele vá para o SBT o SBT olha só hum tá interessante tá tá bom então o Didio fala um pouquinho é sobre sobre o a Patrícia Bravanel o que você pode dizer ela está indo muito bem né às vezes no final do programa dela ela chega é ganhada a Globo é a Patrícia ela tem um carisma dela né é então ela tem um carisma dela ela tem uma força dela ela é muito espervitada então assim ela consegue ter uma graça no que ela faz ela lembra muito o pai dela nisso é e a e a Rebeca né também tá tá parece que tá crescendo aí como apresentadora você vê ela se firmando assim como apresentadora a irmã dela a Rebeca sim é a Rebeca também ela tem uma coisa que ela puxou pro pai dela esse carisma essa coisa de da do do querer abraçar entendeu entendi tá bom então e minuciosa que colocou aí no final da live do Didio eu sempre pego perguntas de vocês tá então aguardem aí não precisa colocar agora gente porque senão se perde as perguntas no meio dos comentários tá eu posso pegar né Didio no final nos minutos finais algumas perguntas tá então é assim tá acho que ela tá vendo a live pela primeira vez aí então ela não sabe como funciona tá então na nas lives do Didio eu sempre pego perguntas das pessoas aí tenha tenha paciência um pouquinho aí tá bom e só falando uma coisa que você falou André você falou da Rebeca né eu não esqueço um dos programas do Roda Roda lá e ela pegou um senhorzinho no final e o senhorzinho falou que ele tinha sofrido um AVC e se ele ganhasse ele ganharia 27 mil alguma coisa assim e aí ela ficou olha mas é um o senhor não sabe mesmo olha uma coisa que o motoqueiro usa olha uma coisa que o motoqueiro se ele cair ele não se machuca não machuca a cabeça né e aí o senhorzinho falou capacete ela ajudou ela ficou dando dicas pra ele pra ele acertar e era bem senhorzinho era bem você via que era bem senhorzinho mesmo então você vê que ela pegou isso do pai dela né é ajudar as pessoas né assim tem essa essência do pai né e eu vi nesse nesse domingo nesse último domingo acho que o programa que foi pro ar ela dançou junto com a moça sabe assim ela tem essa ela se espontaneidade que o pai tinha né a Rebeca a Patrícia tem mas a Rebeca tem esse lado mais solto é ela apresenta o programa assim parece que ela tá brincando assim parece que ela tá em casa né tem uma uma leveza né sim é é isso mesmo então tem futuro aí como apresentadora e ela pode ter mais filhos acho que teve um ano passado esse ano não sei mas pode ter mais filhos tem possibilidade de mais um André é hum tá então pode ter mais mais filhos aí tá bom